Anastácia, agora olhando aí pra esse leitãozinho, eu me lembrei que ninguém mais fala no rabicó. Cuidadinho, vive por aí, pelos cantos, abandonado. É, tá esquecido. Então os lacinhos de fita sumiram do pescoço dele. E sem laço de fita, ele bebe aí pelo quintal, comendo casca de abóbora, como qualquer porco. É isso mesmo, como qualquer porco. Nem se lembram que o rabicó é um marquês. Imagina só, um marquês que teve de casar com a Emília. Com a tristecina do marquês de rabicó. Anastácia, foi você que pegou esse leitãozinho, o Terreno? Não, senhora, não fui eu não, foi esses dois aí. Será que vocês não se confundiram que esse leitãozinho aqui é o nosso pobre marquês de rabicó? Não, senhora, não fui eu não, não fui eu não, eu não fui eu. Tchau, Denis. Cuau! Hein? Mas vocês dois, hein? Ih, eu vou procurar o pessoal, sabe? Isso aqui tá parecendo um velório Ô, vovó, não fica assim não, vovó Nem você, tia Anastácia O Rabicó não vai ser nenhum bobo de ficar aí feito um leitão qualquer É, tem razão, Marisinha Vá procurar o desconeio, Milha, tá? Coitado, ele não sabe de nada Muito cuidado com o que você fala, hein, Marisinha? Eu gosto muito do meu título de Condessa das Três Estrelinhas Que eu mesma me dei Eu sei que não vale tanto, sim, mas... E de Marquesa, Emília? De Marquesa, de Marquesa eu também gosto muito Você me desculpe, Emília, mas eu não acredito que você goste tanto assim Desse título que você ganhou quando casou com o Marques de Rabicó Com que direito você fala assim, Visconde? Com o mesmo direito de cidadão que falei outras coisas ainda há pouco Pena que você seja igualzinha a muita gente que só se preocupa pelas aparências e pelos falsos títulos Ora, Emília, você nunca, na verdade, ligou muito para o Marquesa Mentira! Eu sempre gostei muito dele, viu? Gostou de quem, Emília? Do Rabicó? É, do meu Marquesa de Rabicó Por quê? Você também vai dizer que eu não gosto dele, é? Ô, Emília, não fale à toa, Emília Todo mundo sabe aqui que o pobre do Marquesa vive abandonado, coitado Na maior solidão Talvez nem viva mais Que malgude é essa? O que é, minha gente? Eles aí estão dizendo do leitãozinho que a tia Anastasia botou lá Não forra! É o Rabicó! Ora, minha filha, estou dizendo isso para mexer com você Afinal, como todos aqui, você também Não tem se preocupado com o Marques de Rabicó ultimamente Essa notícia bateu bem no fundo de sua consciência, não é, Emília? Sim, porque se você ligasse mesmo para o Marques Saberia onde ele está agora São e salvo do perigo É, e como não sabe disso, fica toda nervosinha aí Pois fiquem sabendo que eu sei muito bem onde ele está Com quem ele anda e o que ele está fazendo E o Rabicó não nasceu não para ser buchado no bucho de ninguém, viu? Ih, parem com isso, crianças É, mas que o Garnizé e o Zé Carneiro não têm certeza que leitão pegaram Isso é verdade, não é, avó? Quietinha, Emília Fique quieta, Emília Eles têm ou não têm dúvida? Ora, Emília Todo mundo tem dúvida de alguma coisa Afinal, vocês são capazes de distinguir o Rabicó? Não sei não, vovó Sem o Rabicó estar com esse significado pelo Emília É, sem a fita é difícil saber Pois dúvida por dúvida eu vou desenduvidar isso agora mesmo Ai, meu Deus É, é, é o Rabicó O Rabicó Ai, minha Nossa Senhora Minha Bicha disse que o sol guardava isso Se não Melizinho Guerrinho Pode aqui, pode Se não